O Amazonas começou a distribuir hoje um remédio anti-HIV, mas só grupos considerados vulneráveis e que não tem o vírus vão ter acesso. Profilaxia pré-exposição já é usada em outros países e tem ajudado a reduzir os casos de HIV. Isso porque o medicamento previne a contaminação pelo vírus. Países pioneiros como o México, o Peru, os Estados Unidos, que há mais de cinco anos trabalham nessa política e o Brasil hoje está se tornando um pioneiro nisso, porque o Amazonas está tendo um boom de HIV e AIDS na população jovem, então o PREP vem surgir para umas populações chaves, que são profissionais do sexo, homens que fazem relação com outros homens e população de travestis e transexuais, porque são as pessoas mais vulneráveis para o vírus do HIV e AIDS. Quem tem o vírus não pode tomar, apenas prosseguir o tratamento. E só as pessoas neste grupo de risco podem receber o medicamento. Isso porque, segundo dados do Boletim Epidemiológico, a contaminação nas mulheres profissionais do sexo é de quase 5%. Entre gays e homens que fazem sexo com outros homens, os chamados HSH é mais de 10%. Já entre os trans, o número é bem maior, 31%. Mas antes de receber a PREP, os pacientes passam primeiro por atendimentos. A psicologia vai encaminhar esse paciente para o laboratório, vai ser realizado um teste rápido, um teste rápido não só de HIV, mas a gente vai aproveitar o momento para testar contra sífilis, hepatite B e C. Com a liberação desse resultado, se o paciente for não reagente, ele segue o fluxo, porque essa é uma profilaxia, então a gente vai atender um público que ainda não está infectado. Os atendimentos são feitos na Fundação de Medicina Tropical, na zona centro-oeste de Manaus. O Amazonas é o segundo estado com o maior índice da doença e o medicamento pode mudar isso, porque segundo estudos científicos, se a PREP for usada de maneira correta, ela pode reduzir em até 90% os riscos de transmissão do vírus HIV. Antes de liberar a PREP, foram feitos estudos pelo Ministério da Saúde e a Fiocruz. Além do grupo de risco, as grávidas também podem tomar o remédio para evitar a transmissão vertical. Esse medicamento veio também complementar essa questão do planejamento reprodutivo, por quê? Porque apenas o portador, estando em tratamento e adquirindo uma carga viral intetectável, ainda não adquirem índices suficientes para que o seu parceiro e o próprio filho não adquiram o vírus. A profilaxia pré-exposição é de uso diário e o período é de um mês. Em seguida, o paciente retorna, passa por uma nova consulta e recebe o medicamento para mais três meses. Segundo os médicos, a PREP não tem contraindicações. As autoridades de saúde descartaram hoje o risco de um surto de febre amarela no Estado. Ano passado, foram registrados 14 casos suspeitos. Desses, três casos foram confirmados no interior. Este ano, nenhum caso foi identificado até agora, o que levou a Secretaria Municipal de Saúde a descartar risco de surto, como o que acontece em São Paulo e Minas Gerais. Bom, mas quem pretende tomar a vacina, basta procurar uma unidade de saúde. E os agentes de saúde e de endemias começaram hoje as ações de combate ao Aedes aegypti em bairros da capital. Eles devem passar por quase 28 mil imóveis. Dona Marília gosta de plantas, mas a aposentada sabe dos cuidados que deve ter para evitar a proliferação dos mosquitos. Eu dou uma olhada nas plantas, no rego e assim. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Já onde Getúlio mora, a preocupação é este terreno abandonado ao lado da casa dele. Aqui no centro da cidade, área urbana, tem um terreno desse abandonado praticamente. Eu fico na preocupação de ficar matando os matos aí, soldando mais um pouco, para poder não vir muito mosquito para cá. Eles foram orientados por agentes de saúde no bairro Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. Esse é um levantamento de índice rápido, o Lira, e vai ser feito durante 10 dias de combate ao Aedes aegypti. Nós temos que visitar 25% do número total de imóveis de Manaus, dá em torno de quase 28 mil em Manaus. Então, essa visita é para nós termos um indicador entomológico. Cerca de 400 agentes devem visitar as casas. Eles vão verificar se tem água parada tanto nos quintais quanto em reservatórios dentro das residências, e também orientar os moradores. As pessoas estão aderindo a esse momento, né, que Manaus está passando de bastante chuvas e não está acumulando água nas residências, né. Uma das zonas que mais preocupa é a oeste. Pelo menos quatro bairros devem ter os trabalhos intensificados. Alvorada, Bairro da Paz, Compensa e Redenção. Haverá um desdobramento de intensificação das ações de rotina, entendeu? Tanto na questão da limpeza pública, tanto na questão da conscientização para a população. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, até novembro de 2017, o Amazonas registrou quase 4.500 casos da doença. E um levantamento já começou a ser feito tanto aqui na capital quanto no interior para combater o mosquito. Esse levantamento realmente já nos direciona para as áreas de risco dentro dos bairros de Manaus, por exemplo. Já nos diz quais são os criadores mais importantes, né, se lixo, se depósito de água. E em cima disso nós preparamos toda uma programação de intensificação. O Aedes aegypti transmite doenças como dengue, zika, chikungunha e febre amarela urbana. A seguir, empresário foragido desde novembro é preso, acusado de desviar recursos da prefeitura de Itapauá. E ainda, a história de superação do amazonense que tem conquistado espaço no atletismo e ficou conhecido como demolidor de recordes. É já já. Música Música Legenda Adriana Zanotto